Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje tem um tema muito interessante, um tema muito curioso, é até meio grande, vou até ler para vocês os meios digitais na formação, a vida consagrada e sacerdotal, oportunidades e riscos na semana passada, no sábado mais precisamente, tivemos a presença aqui nas livrarias paulinas, da irmã Pina Riccieri, que é doutora em psicologia da educação, que escreveu um livro muito interessante sobre essa questão da formação religiosa, formação dos jovens, em relação à internet, em relação aos meios, às mídias sociais, como nós dizemos. Então, ela escreveu um livro muito importante e foi feita uma discussão no sábado passado acerca disto, mas voltado à formação sacerdotal e religiosa. É um tema muito interessante, eu nunca tinha ouvido alguém se preocupar com estas questões, principalmente na formação da vida sacerdotal e religiosa. Então, eu recebo aqui a nossa irmã Pina Riccieri, boa noite irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada. Estamos aqui com o padre André Teles, que é o nosso amigo, que vai fazer a tradução, porque a irmã é a Pena Rivata em Itália, né? Que vai se tossar, porque ela não fala português, ela não fala português e eu preciso de alguém que faça a tradução aqui para você, que vai nos acompanhar no programa de hoje. Padre André, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado até, uma oportunidade também de poder voltar aqui. De voltar. A satisfação que é sempre poder vir ao seu programa, também dessa forma de poder contribuir, sobretudo aí para essa tradução. E como é que foi a festa lá do Sagrado Coração de Jesus? Eu sei que a Sagrado Coração de Jesus foi em Solene. Foi muito boa a primeira festa do Sagrado Coração de Jesus, de modo paroquial. Então, foi muito bem, foi muito bem participativa. As novidades, o povo ficou muito animado. Muito bem. Irmã Pena, estou aqui com o livro, Formação ao Alcance de um Clique, que eu vou mostrar a você, que saiu do forno, saiu do forno agora, saiu fresquinho o livro. Formação, aqui o Nelson vai, aqui olha, Formação ao Alcance de um Clique, é um livro que é resultado da tese de doutorado da irmã, que trabalha com isso. Irmã, quando é que começou a sua preocupação com esta questão da internet, das mídias sociais e a formação que elas trazem para a vida consagrada e religiosa? A minha preocupação é nata, diciamo, em torno aos anos 90, 1993 e 1995, quando me ocupava de formar as jovens, generações postulantes e novícias. O meu trabalho começou em 1995, quando me preocupava de poder ajudar na formação das jovens, novícias. Mas o que que acontecia? As jovens, novícias chegavam com a preocupação já com o seu celular, com o seu perfil do Facebook, enfim. Como é que a senhora percebeu que era necessário dar atenção a esta problemática? Sim, naquela época tinha apenas a possibilidade de conectar-se à internet com o famoso modem. Naquela época tinha apenas a possibilidade de poder conectar-se à internet com o modem. Sim, e começava, se começava a navegar, mas a internet era ainda o cosiddete web 1.0. Naquela época começava a usar internet, mas era apenas uma web 1.0. O que significa isso? Naquela época nós navegávamos na internet, mas olhamos o que era, podíamos apenas olhar, conhecer, navegá-se, movimentar-se de um ponto ao outro da rede. Naquela época se podia navegá-se na internet, mas apenas conhecer aquilo que se podia navegá-se de um ponto ao outro da internet. Altri mettevano contenuti, preparavam os sitos, mentre nós, utentes, potevamos soltanto guardar e navegá-se. Ou seja, outros criavam os sites, colocavam os conteúdos, mas não poderíamos produzir esses conteúdos. Depois, com o tempo, esse mudança se tornou radicalmente, e então interpelou maiormente nós religiosos, nós filhos de São Paulo, que trabalhamos com esses meios. E nesse tempo, então, essa mudança foi uma revolução de poder justamente trabalhar agora na possibilidade de poder produzir também esses textos. E também para toda a gente é diventada uma grande desafio este novo mundo, que se é caratterizado, sobretudo, por este passagem do web 1.0 ao web 2.0. Nesse tempo, para todos, foi um grande desafio poder fazer esta mudança de um site web 1.0 para 2.0. Cosa significa? Porque o passagem é estado tudo aqui, que interpella em modo prepotente a nossa vida, nos obriga a entender onde estamos andando, porque com o web 2.0, nós, que nos acostumamos à rede, não somos mais só um cliente que guardamos o que fazem os outros, mas somos diventados pro-sumers, produtores e consumadores. Essa mudança foi muito significativa pelo fato de que não apenas acompanhamos os conteúdos, mas passamos a produzir esses conteúdos. O cambiamento é aqui, no fato de que nós não só podemos prender, mas podemos imetrar, diventamos autores. Nós não somente, toda a mudança está aqui, ou seja, nós não somente recebemos, mas podemos também usá-los. Quer dizer que esse perfil demonstra a personalidade da pessoa, aspectos da personalidade da pessoa, e você pode, a partir daí, perceber algumas características, algumas dificuldades que essa pessoa tem, seria mais ou menos isso? Certo, não só o fato de que o que você coloca, revela a você mesmo, porque cada vez que nós entramos no Facebook, e penso que aqui no Brasil é muito comum. Também pelo fato de que, quando nós acessamos, por exemplo, o Facebook, se coloca um pouco de você mesmo, e aqui no Brasil também acontece a mesma coisa? Sim, 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 se coloca algo de nós. Então, isso pergunta a desafio desses instrumentos, que não são mais 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 meios, telefone, internet, mas é um ambiente, um ambiente de vida. Então, não é apenas um instrumento hoje, mas agora são meios para que você pode colocar um pouco de si mesmo. São um contexto existencial. Sim, é um contexto existencial. Sobre um contexto mais existencial, ou seja, se torna um cenário, não somente um instrumento, mas um cenário onde você se coloca. E como isso ajudou esse trabalho, essa sua preocupação, na formação das noviças, na formação das junioristas? Sim, em geral, na chiesa, na vida religiosa, se são vistos esses novos mídia, ou, se pensamos, a mesma televisão, é vista com um certo destaque, com uma certa preocupação. Sobretudo na vida religiosa, esses meios, tanto de internet como também a própria televisão, foram vistos como uma espécie de separação. Sim, como uma ameaça, como uma ameaça para a vocação. Como uma ameaça para a vocação. Exatamente. As pessoas imaginam que o jovem que passa o dia na internet, ou na internet existem coisas muito más, muito ruins, vai distrair o foco vocacional. Sim. E, ao mesmo tempo, a senhora aproveita isto para fazer o reverso. Ajudar a aumentar ou aprimorar o conhecimento vocacional, o discernimento vocacional. Foi esta, mais ou menos, a ideia que lhe pintou? Sim, sim, um pouco. Um pouco é essa, não? No sentido, que o espaço de internet se torna um espaço no qual sermos como religiosos, como sacerdotes, mas para que este espaço se torna um espaço no qual evangelizar. Esse é o objetivo. Um pouco nesse ponto de vista, ou seja, que não se torne somente um cenário onde se passa, mas que se torne um lugar onde você está, com tudo aquilo que você é. Sim. O Papa Benedetto XVI disse que este novo ambiente é o sexto continente, é o continente digitais. E o Papa Benedetto XVI nos disse que isso até se torna como um sexto ambiente onde se pode encontrar na era digital. Sim. Então, encontrar as pessoas que, talvez, na vida normal, não conseguimos encontrar. É verdade. Encontrar as pessoas que, na vida normal, talvez não conseguimos encontrar. Invece, se torna um espaço em que conhecermos e compartilhar também a fé. E se torna, então, um espaço não somente de conhecer, mas também de compartilhar a fé. Então, quer dizer que a postura nossa do cristão tem que ser como na parábola do Evangelho do sábio, que tem que ser inteligente, ser filho da luz, ser inteligente, utilizar os meios de comunicação, o que nós chamamos aqui as mídias sociais, Facebook, MSN e tantas outras que vão aparecendo, para propagar o Evangelho, para propagar a fé. Seria esta a lógica hoje que a igreja traria para nós. Não ter medo, porque risco sempre vai haver, irmã. Em todas as relações existem os riscos. Mas temos que ser inteligentes e aproveitar dessas mídias sociais para difundir a nossa fé. Esta a conclusão que a senhora chega. Exato, exato. O Papa disse, appunto, que a internet e a rede são um verdadeiro dono de Deus. Se usados, appunto, em modo responsável e sabente. Então, devemos ter, maturar sempre de mais, um sguardo positivo. O Papa Mento XVI, apretudo sobre isso, disse que são um verdadeiro dono de Deus a internet e esses meios que nós usamos e dos quais nós devemos usá-los realmente como grandes instrumentos de evangelização. É verdade, porque pela internet você pode hoje entrar no site do Vaticano, você pode entrar no site das Paulinas, que o senhor trabalha com as comunicações, você ouve os sermões, você ouve as pregações, o Padre André que fez o seu doutorado ali na Itália, estudou muito, utilizava muito a internet. Você não utilizava a internet? Muito, até mesmo para poder conversar com o professor também. Eu não precisava nem ir lá até a universidade, mas passava um e-mail com os textos para poder corrigir a orientação. Tudo era feito pela internet. Quer dizer, aproveitar disso para produzir frutos. Exato. Produzir frutos. Isso que é importante. E qual é o papel, como é que o formador, porque tudo bem, o jovem, a jovem que chega no convento, que pede para se tornar religioso ou sacerdote, ele está ali, ele é fruto da nova geração, da geração digital. A geração digital está nos nossos conventos. Esse é o ponto pacífico. Mas o formador, não tem também que ter essa sensibilidade para entender isso, irmã? A grande desafio da minha experiência, dos meus estudos, mas principalmente da minha experiência, é essa, a formação dos formadores. A minha grande experiência e o trabalho que realizé ao longo desses anos, é justamente o trabalho com os formadores. Eu acho que essa é a grande desafio, a formação dos formadores. A que coisa? Então, eu tenho individuado, e também disse no meu texto, que o formador deveria ter essa possibilidade de, innanzitudo, conhecerem, conhecerem a mídia. Então, o grande desafio para os formadores hoje é esse, de poder dizer a eles que, primeiramente, eles precisam conhecer os meios de comunicação da mídia. Não um super esperto das tecnologias, de ter todos os últimos instrumentos, não é essa a conhecimento. Então, precisa ser muito esperto, um profissional para poder conhecer a tecnologia. Mas, restar atento aos mudanços, como na família, como os pais, como não podem pensar que os filhos estão no internet, e o internet é inocuo, não? Mas, estare atento àquilo que a internet, os meios de comunicação podem oferecer, como, por exemplo, na própria família, com os filhos. Sim, ser atento, então, conhecerem. Poxa, o segundo verbo que eu usado é o de acompanhar. Acompanhar, acompanhar os jovens nesse caminho. Como acompanhar-los? A grande desafio é como acompanhar essas gerações digitais que vêm na vida religiosa, nos seminários, com esses instrumentos. Então, o segundo aspecto, também, e desafio para os formadores, é aquele de poder acompanhar. O primeiro é conhecer. O segundo é acompanhar para que esses jovens possam também ser observados e ajudados nesse ponto de vista. Sim. poder acompanhá-los, poder observá-los, poder até mesmo provocá-los a poder fazer e trabalhos que eles possam realizar usando esses meios. E o último verbo que eu usado é o de ser testemunos. O terceiro aspecto é aquele do testemunho, ou seja, é de fundamental importância que o formador seja aquele que possa ajudar no testemunho, sabendo usar esses meios de comunicação com equilíbrio. Sim. Eu digo que o formatore deve ter 4 C. Até porque também o formador deve ter 4 C. 4 C. Como é que? Como é que são esses 4 C? Dovrebbe ser um formador convinto. Primeiro deve ser um formador convinto. Convencido. Convencido. Mas é mais uma linguagem convicto, não? Convicto. 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 Dela sua vocação, antes de tudo. Deve ser fermo na sua vocação religiosa ou sacerdotada. Avere chiara as suas motivações. Porque é religioso. Deve ser convicto daquilo que é a sua vocação e daquilo que lhe transparece. Sim. Da aqui escaturisce a sua credibilidade. Então é um formador credível. Da aqui nasce a credibilidade do formador. Poi, terceiro C. Deve ser um formador competente. O terceiro C. É justamente um formador competente. Que conhece esses instrumentos, esse mundo, que sabe estar também nesse mundo. E quarta C. um formador, uma formatriz, é contenta. Então, o terceiro C. é o formador competente, que precisa conhecer esses meios de comunicação. E o quarto C. É o formador feliz. Feliz, contenta. Contente. Vamos falar novamente desses quatro C's. No próximo bloco, que você está acompanhando, estou aqui entrevistando a irmã Pina Aritieri, contando com a ajuda do meu amigo, o padre André Teles. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos falando sobre questão digital na formação da vida consagrada e religiosa. Que tema interessante e novo. Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui, pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje tratando do tema, os meios digitais na formação da vida consagrada e sacerdotal. Estamos recebendo com muita alegria a irmã Pina Aritieri, que escreveu um livro, que foi lançado aqui nas Elisões Paulinas, no sábado passado. E quem está me ajudando na tradução é o padre André Teles, que viveu um pouco também essa situação de mídia, na formação dele. Daqui a pouco ele vai contar um pouco disso, de como é que foi para ele chegar lá na Itália e se defrontar com tudo, com toda essa tecnologia. Mas no bloco anterior falávamos da preocupação do formador na recepção desses jovens. Porque os jovens de hoje são jovens da modernidade ou da pós-modernidade. Depende do conceito do autor para dizer isso. Mas o formador precisa ter também a competência, o convencimento, enfim, ser alegre, enfim, esses quatro seres, credibilidade no que ele faz. Fale um pouco mais desses quatro seres, porque temos formadores nos assistindo aqui. O primeiro, ele está convencido, é isso, convicto de que isso realmente vale a pena. Sim, deve ser anzitudo uma pessoa convinta da sua identidade vocazionária. Anzitudo deve ser uma pessoa convicta da sua identidade vocazionária. Porque se a sua identidade vocazionária é debole, é debole, é debole, se a sua identidade vocazionária é fraca, também aquilo que transmita aos jovens diventa debole, possam fazer o que querem. também aquilo que ele transmite para os jovens é fraco. Quer dizer, e não tem medo de enfrentar essa questão digital. Porque ele está convencido de que a sua identidade religiosa ou vocacional está seguro disso. Então não é uma internet que vai destruir a sua identidade vocazionária. É esse o raciocínio. O segundo C. A segunda C é a credibilidade. Porque se eu sou uma pessoa convinta, a gente me guarda e acredita no que eu digo. Eu sou convincente. Eu sou uma pessoa convincente. Então o segundo C é aquele da credibilidade. Ou seja, quando eu sou convicto, as pessoas acreditam naquilo que eu falo. Sim. E então eu divento uma pessoa que se eu digo algumas coisas eu venho acreditada. Então se eu digo alguma coisa eu vou ser acreditada naquilo que eu falo. Sim. Poi a terceira C é aquela da competência. competência não como como ser super esperto tecnológico, mas em metterse em este mundo. Hoje um formato, uma formatriz, segundo me, não pode estar fora do Facebook. O terceiro T é aquele da competência. Ou seja, conhecer esses meios de comunicação, porque ele não pode estar fora desta realidade, mas deve conhecê-lo com competência, não sendo super espertos, não sendo profissionais, mas que porém conhecendo, possam acompanhá-los ainda mais. Não precisa ser um engenheiro de telecomunicação, mas ele precisa entender o que significa um Facebook, entender o que significa um perfil, entender o que significa, como esses canais de comunicação funcionam, porque senão ele não vai entender, vai ser uma linguagem totalmente estranha. então essa expertise é nesse sentido, saber manusear a rede. E o quarto T. E o quarto T é uma pessoa contenta da própria vocação, porque na final, o que conta é que os jovens gostam de ver pessoas que são contentas de aquilo que eles são, e que, então, não têm o interesse de procurar e ter interesses fora da própria vocação. Então, o quarto T é aquele de contenta, de estar feliz, contenta com a própria vocação, porque as pessoas, se vê uma pessoa que não está contenta e feliz, não consegue, então, convencer. Portanto, a rede pode se tornar um espaço de fuga. A rede, então, pode se tornar um espaço de fuga. De fuga, e de trovar, e de cercar de riempir aquele voo, que nós, se não temos uma identidade suficientemente estabilidade, procuramos fora. Então, a desafio é, na final, formativa. Ou seja, pode se tornar um espaço de fuga, onde as pessoas procuram preencher um espaço vazio, porém, de uma maneira realmente desequilibrada. Sim. Então, a grande desafio deste mundo é, sobretudo, a desafio educativa, a desafio formativa. E o desafio maior no mundo hoje é, sobretudo, o desafio educativo. Na sua experiência, que já são de muitos anos, com esses jovens, também para os noviços, ou para as noviças, para os religiosos, essa educação para a liberdade tem se apresentado como o grande desafio, ou seja, fazer com que um jovem hoje possa, ao estar sozinho na internet, porque essa que é a questão, quando você está com as mídias sociais, você está só, só no sentido de não ter ninguém olhando o que você está fazendo. Então, é o espaço em que a liberdade interior aparece ali. Então, saber utilizar isso com responsabilidade, seria isso, irmão? Essa é a grande desafio, o utilizamento crítico e responsável de esses meios. Então, o grande desafio é justamente a utilização crítica e responsável desses meios. o estar em esses meios em modo responsável. Usar esses meios de uma forma responsável. Sim, porque esse mundo, quando nós entramos em esse mundo, revela quem nós somos. Porque entrar nesse mundo revela aquilo que verdadeiramente nós somos. O espaço da nossa identidade. 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 Porque tem uma diferença, quando eu faço encontro, me perguntam, às vezes, suores ou religiosos. Que diferença tem entre ler um livro, porque falava de ser solido, eu posso ler um livro em uma stanza da sola, retirar-me e ler um livro. Posso estar, aquilo posso fazer. Por que não posso estar da sola com internet? Então, muitas vezes, nos encontros que fiz, muitas religiosas, religiosas, formadoras, me perguntavam sobre se não se pode ler um livro quando se está só, ou então a diferença entre ler um livro e por que não usar internet também? Proprio por isso, porque quando se está com internet, se é coinvolti em modo total. A natureza do meio, do instrumento, do dispositivo, coinvolge a pessoa na sua integralidade, na sua totalidade. Até porque quando você está na internet, significa que você está como um todo e envolve toda a sua integralidade. Você está de uma maneira integral. E isso chede a capacidade e a formação ao discernimento. Isso lhe provoca uma capacidade de discernimento. De discernimento. De scegliere do que ir, do que ir, o que fazer, o que colocar na internet, no Facebook, no blog, no YouTube. No YouTube. No YouTube, porque é um canal de compartilhamento, grandíssimo, de tudo que nós fazemos, de tudo que vemos. amamos. Hora e giovani não veem mais a televisão, ao menos na Europa, mas veem mais a televisão via YouTube. Isso significa, então, a capacidade de você discernir o que fazer, o que colocar e o que ver, até porque hoje você também pode se encontrar, como na Europa, não mais na televisão, mas também nos celulares você pode ver a televisão. Mas também o quando, quando fazer. Porque na vida religiosa, na vida sacerdotal, pelo menos se tem, a gente lê nos documentos da igreja, dos padres, do Conselho Vaticano II, fala da questão da vida, ou seja, da fraternidade. Então, não devemos deixar com que também as mídias sociais substituam os momentos de proximidade, porque a grande patologia, pelo menos no Brasil, acredito que no mundo inteiro é igual. A utilização desses meios de uma forma tão fanática, tão radical, que você prescinde ou deixa de lado o contato corporal, o contato com o irmão. Então, não pode ocorrer também isso na vida consagrada, eu ficar preso na minha cela, eu ficar preso no meu quarto, porque eu tenho o meu celular, que as crianças já nascem, praticamente com o Facebook no celular, né? E eu tenho lá, então, eu tenho o meu mundo e me esquivo, saio fora, vou, renego à fraternidade, eu renego à vida em comum. Este não é um tema que também deve ser enfrentado, irmã? Muito importante. Nós devemos fazer a cosiddetta, hoje se fala, dieta mediática. Esse é um tema de fato muito importante, aquilo que nós devemos fazer, que é chamado dieta mediática. Gostei desta, dieta mediática, muito boa. Que consiste em questo, se nós, ad exemplo, manjo tanto mango, mango fa bene, não? Mango fa bene, mas se não é manjo tanto, eu estou male, devo andar no hospedale. Isso significa, por exemplo, que quando eu como muito uma manga, eu posso ir para o hospital. É assim, se eu reduco a minha experiência relazionária à internet, e ainda mais reduco a só um aspecto de internet, a Facebook, que se eu reduco só o meu espaço, e as minhas relações interpersonais diminuem, isso significa que a dieta não funciona. Isso significa que se, por exemplo, eu reduzo a minha experiência, vocacional, somente ao Facebook, isso significa que eu reduzo também o meu aspecto vocacional. Sim, e soprattutto o aspecto relazionário, o aspecto relazionário que deve ser integrado. Então, se internet, se Facebook, dico sim a tudo isso, se c'est, mas, contemporâneamente, a coltivação do meu jardim interiário. Isso significa que se o Facebook me dá todas essas possibilidades, eu posso também entender que os meios também são como um jardim, a expressão do meu jardim interiário. Direi de mais, que eu posso usar internet, posso usar internet, se contemporaneamente, só prender espais de silêncio. Eu posso também usar esses meios ou tenho a capacidade de criar um espaço de silêncio. Sim, se sou capaz de dizer basta, hoje, de colocar de silêncio, de silêncio, e não dissipar todo o meu tempo no internet. Quando sou capaz também de poder fazer um discernimento dizer, por hoje não, agora estou já, 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 por hoje. E isso chede uma crescita então é importante manter a figura do diretor espiritual. Exato. Quer dizer, o Facebook não substitui o diretor espiritual. Absolutamente. 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 acho que acompanhou aquele caso, acho que nos Estados Unidos, que queriam fazer uma confissão virtual pela internet. O sacramento da confissão. Isso, essas coisas que preocupam às vezes que a gente precisa tocar. Então, na verdade, eu não posso prescindir do contato pessoal. Exato. Porque eu vou adoecer. Eu não vou ser capaz mais de me comunicar se não por meio virtual. Então, temos que chamar a atenção disso também. Certo. A rede não pode substituir o contato pessoal. Absolutamente. A rede não pode substituir o contato pessoal. Sim. Mas vai, apunto, dieta mediatica porque vai integrado. Não funcionam as monodietas. As dietas só de uma coisa. Sim. Então, isso significa que deve funcionar a dieta mediatica, ou seja, não somente uma coisa. Uma coisa. Não mangiar só pasta ou mangiar só mango porque depois não funciona a dieta. Não comer somente a comida, não comer somente a massa, mas também todo o contexto. mangiar um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mettere a relação interpersonale, a relação a relação sobre... A ver um profilo de Facebook, e depois ver o que eu faço com esses instrumentos. Para nós, religiosos, religiosos, e sacerdotes, e a vida da Chiesa, a vida da Chiesa, que fazemos? Como estar em esses meios? É, sobretudo, para encontrar em esses meios um espaço ulteriore para anunciar a passão por Deus e por a humanidade. Então, nós devemos ter uma visão realmente de tudo, como, por exemplo, criar também nesses ambientes de mídia um espaço de interioridade e, sobretudo, de evangelização. Sim, sobretudo, de evangelização. O Papa falou do espaço de internet como o cortile dos gentis. O Papa também, por exemplo, falou do espaço da internet ou da mídia como o gentil, o cortile. Como se pode traduzir? Cortile. O cortile, não me vejo agora. Seria o espaço, o atrio dos gentios. Sim, o atrio dos gentios. Sim, em que nós podemos encontrar tantas pessoas que, na vida reale, magari, não encontraremos mais. Ou seja, um espaço onde nós podemos encontrar pessoas que depois nós não encontraremos mais. E essa educação para responsabilidade é muito importante. O Padrande me dizia que, quando ele era seminarista, novinho, assim, entrava na internet, mas tinha restrições, era muito restrito. Quando chegou na Itália, ficou assim, viu o mundo na internet, teve que aprender a lidar com isso. até mesmo que pediu para um amigo meu ensinar como se fazia um e-mail, como se acessava a internet, porque, de fato, não tinha essa possibilidade. Sim, sim. Então, é deixado muito tudo isso à responsabilidade e à formação da pessoa. Na final, todo o mundo digitais remanda, ainda uma vez, à nossa formação pessoal, à nossa identidade, à nossa liberdade. Isso significa que entrar em contato com esses meios significa colocar em jogo também a nossa identidade, aquilo que nós somos? Sim, aquilo que nós somos. Muito bem, estou aqui conversando com a irmã Pina Littieri, que escreveu o livro A Formação ao Alcance de um Clique, muito interessante, como utilizar as mídias sociais na formação religiosa e na vida sacerdotal. Mas há muita gente perguntando, muitos pais estão preocupados com os filhos na internet. Ela vai dar uma ajuda também neste problema, porque ela é especialista, doutora, neste assunto, para você que está em casa, que é pai, que está preocupado com o seu filho. Mas não saia daí, a gente já volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje enfrentando um tema das mídias sociais na formação da vida religiosa e sacerdotal. Estou conversando com a irmã Pina Littieri e com o padre André, André Telles, que está ajudando aqui na nossa tradução para você em casa poder acompanhar de tudo. Sábado, houve este curso. Quero ver se a gente consegue centralizar um pouquinho. Este é o cartaz do curso que houve. Muito sugestivo aqui, porque ele aparece com Jesus, olha só, aparece, deixa eu centralizar, aparece com Jesus embaixo e ao redor aparecem as mídias aqui, quer dizer, o Facebook, você tem a internet, o Chrome, o Hotmail, enfim, todas essas possibilidades de fazer a evangelização, a irmã. Ou seja, temos que olhar com um olhar positivo para as mídias sociais e não com um olhar demoníaco, que às vezes a gente demoniza muito as coisas também, não é, Berenda? Sim, sim, sim. Infatti, nós temos que procurar liberar a nossa mente de esses dois riscos. De fato, nós temos que procurar liberar dessa mentalidade de riscos. Sim, de ver a rede, internet, só com um olhar apocalíptico. Ou então, ver a internet somente como um espaço apocalíptico. E a rede, internet é uma minaccia, temos que toglarla. Sim, e a internet, então, se torna como uma ameaça, e devemos tirar ela, eliminar ela. Sim, eliminar ela ou também vietar ela. Ou então, até mesmo proibir ela. Proibir ela, sim. Ou então, o outro risco, que é o de os chamados integrados. Ou então, o outro risco é aquele de integrados. Integrados que não podem viver sem internet. Ou seja, aqueles que não podem viver sem internet. Uma visão extremamente entusiasta. Ou seja, uma visão muito, extremamente entusiasta. Então, nós devemos colocá-se nessa strada que é sempre aquela de mezzo, Então, devemos colocar sempre uma strada de meio, ou seja, uma strada equilibrada. Equilibrada, de busca. E de procura. De busca, soprattutto. Um estudioso americano disseva que a visão ou apocalíptica ou integrada é simila àquela dos profetas com um olho só. Então, um estudioso americano disse que esta visão é apocalíptica ou integrada ou integrada só. Possão ser simila a profeta com um olho só. Então, pode ser semelhantes a um profeta com um olho só. essas duas visões vão integradas em modo vibrado. conjuntas vão integradas. O equilíbrio eu acho que é a receita. A senhora falou ainda agora dos quatro seis do formador. Veio à minha cabeça que formação religiosa com a formação sacerdotal. Mas a formação religiosa com a formação sacerdotal ela nasce na família. Ou seja, e os pais, acredito que o Padre André, que um grande confessor, quem quiser pode ir lá se confessar com ele, um grande confessor, está disponível toda hora para confessar, deve escutar talvez essa problemática. o que eu faço com o meu filho? Será também que os pais não deveriam buscar esses quatro seis no sentido de convencidos da função paterna, não terem medo de estar com os filhos? Porque o que a gente observa é aquela história eu não conheço, proíbo, aí o filho vai com o amigo da escola, fora da casa, com terceiras pessoas e aprende a utilizar a internet de forma não equilibrada. Então, qual a mensagem que a senhora dá para as famílias também nesta formação que nasce da formação religiosa sacerdotal nasce das famílias hoje midiáticas? Certo, assolutamente, sim, esses quatro seis são assolutamente importantes também para a família, para os genitoris. Absolutamente, também esses quatro seis são de fundamental importância para os pais. Sim, não precisa mais pensar porque os filhos estão na internet sejam tranquilos ou togrem a internet porque a escola com os companheiros utilizam. Então, não se deve pensar que os filhos na internet se devem tirá-los ou então até porque os amigos estão na internet na escola também. Credo que os genitoris, a família, o pai, a mãe devam recuperar a função de autoridade. Então, eu creio que os pais devem sim resgatar a imagem de autoridade. Não autoritários, mas autoridade é a que faz crescer. Não autoridade... Não autoritarismo. Não autoritarismo, mas autoridade. Autoridade, sim. Avere queira autorevolezza significa instaurar com os filhos um rapporto anzitutto de fiducia. Então, os pais devem instaurar sempre uma relação de confiança com seus filhos. Porque hoje os jovens crescem diferentemente do passado. Até porque hoje os jovens crescem diferentemente do passado. Em que as agências de um tempo educativas eram a família, a escola, a parrocria. E nos quais a agência educativa naquela época era a família, a escola, e a parrocria. Hoje as agências educativas mais importantes para os jovens, não sei se no Brasil é também assim, mas são os companheiros, os companheiros. Então, hoje, por exemplo, não sei no Brasil, mas o que é importante e o que nós percebemos como agências educativas são os grupos, os pares. Os jovens se confrontam através do Facebook, através das redes, principalmente com os grupos de jovens do mesmo nível, os companheiros de classe. Isso significa então que os jovens hoje se confrontam com os grupos da sua mesma idade, com seus próprios colegas, amigos. Então, uma grande desafio é a de conhecer esse mundo hoje, porém, sabendo que não existe uma receita pronta de como deve ser pai ou mãe. o mundo tem a sua experiência, criatividade, estrutura pessoal, não? Cada um tem a sua criatividade, a sua estrutura pessoal. Sim, mas acredito que estar vicino, estar vicino, perguntar, dialogar com os filhos é sempre a receita que paga de mais. Porém, a maior receita é aquela de poder estar perto dos seus filhos e dialogar com eles. Dialogar com eles. Irma, aqui no seu livro há um ponto interessantíssimo que eu queria que a senhora comentasse rapidamente. A santificação da mente no pensamento do padre Tiago Berione. Sim. O que a senhora Auril tirou do pensamento do padre Tiago Berione para comporre este trabalho aqui? Sim. O que o padre Tiago lhe ajudou? Sim. Sim, para nós Berione é o fundador da nossa família Paulina. Para nós o padre Berione é o fundador da nossa família Paulina. Mi ha sempre criado curiosidade que Berione nos anos 50 falava da santificação da mente. E o que mais me impressionou é que nos anos 50 o padre Tiago Berione falava da santificação da mente já. Sim. E hoje essas tecnologias são tecnologias da mente. E hoje essas tecnologias são tecnologias da mente. Então, eu procurava de entender com Berione que ele queria dizer a santificação da mente. E então eu procurava entender de Berione o que ele gostaria de entender e passar para nós sobre a santificação da mente. Sim. O que significa? O meu trabalho se inspirou a este texto de Berione E portanto o meu trabalho se inspirou neste texto de Berione porque eu coloquei juntos esse texto de Berione santificação da mente com um método formativo. Sim. Nel senso que credo como a publicidade repete sempre o que ela quer que nós entendemos. Então, a santificação da mente pode acontecer ouvir ouvir ou repetir conteúdos evangelicos bons e de crescimento Isso significa então que a santificação da mente significa repetir sempre o conteúdo evangelico? Sim. E então um certo convincimento da nossa mente também através, por exemplo, do podcasting Eu fiz a experiência do MP3 do file audio em que nós podemos transmitir bons conteúdos Isso significa então que eu faço experiência por exemplo dos postcasts ou seja dos MP3 de você poder colocar mensagens evangélicas A Bíblia por exemplo hoje já está gravada no MP3 você pode escutar tranquilamente Então a santificação da mente é nutrir nutrir da nossa mente com contenutos positivos contenutos bons e isso para todos vale não só para religiosos significa que a santificação da mente significa nutrir a mente com conteúdos bons e então se nós pensamos bem se nós pensamos o bem então procuramos fazer o bem e se nós pensamos bem procuramos fazer o bem transmitindo o bem isso isso é um pouco o escopo do uso de este livro isso significa o desafio significa o objetivo de poder fazer esse tipo de trabalho desculpe interromper sua tradução eu me empolguei essa ideia da santificação da mente interessante eu posso repetir coisas boas repetir coisas boas ao invés de eu ficar sempre uma visão ruim das mídias sociais eu posso ter no meu computador os links os sites eu posso escolher algo que vai nutrir a minha fé claro que eu vou ter sempre o risco irmã eu sempre digo isso aqui também risco todos nós corremos na vida é o que temos que aprender a enfrentar o cristão enfrenta as coisas com um olhar cristão então devemos colocar nas mídias sociais um olhar cristão está certa essa afirmação? Perfeitamente d'accordo sim sim perfeitamente d'accordo e nosso fundador Alberione disseva falar de tudo cristãamente eu sou perfeitamente d'accordo com esse conceito com essa ideia ou seja Tiago Alberione dizia de falar tudo cristãamente 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 então tudo o que é bello que é bom como disseva São Paulo tudo o que é verdadeiro bom bello deve nutrir nossos pensamentos então isso significa como até mesmo São Paulo que dizia que tudo aquilo que é bom tudo aquilo que é verdadeiro deve ser um conteúdo na nossa mente isso significa que existem esses meios que podem nos ajudar sempre a progredir no caminho cristão da nossa vida como é que está esta formação na Itália e na Europa já é comum os formadores estarem preocupados com essas mídias sociais e associá-las à formação da vida consagrada da vida religiosa da vida sacerdotal é muito trabalho nesse sentido muito empenho porque ormai estamos imersos nesse mundo isso significa que nós estamos realmente imersos e existe muito trabalho muito empenho de você poder trabalhar nesse aspecto porque ormai na vida religiosa não se podes não se podes ou até porque na vida religiosa hoje não se pode mais fechar os olhos esse mundo é dentro de nós e então há muito trabalho há muito trabalho também nas faculdas teologicas nas faculdas educativas de colocar sempre conteúdos formativos nesse sentido também para os formadores em Itália eu dou muitos conteúdos aos vários institutos religiosos ao Instituto do USMI que é os superiores nacionales significa que não se pode fechar os olhos nesse aspecto mas como por exemplo na Itália já nas faculdades nos institutos teológicos já se pode encontrar também temáticas desse tipo sim, sim, sim muito, muitíssimo se está trabalhando eu continuo a recevere appunto a requerência de afrontar esse tema então se está trabalhando muito nesse ponto de vista até o ponto que estou também sendo procurada para poder falar sobre esse meio sim, sim, muitíssimo bom, irmã eu vou mostrar novamente o livro aqui para você que está em casa o livro da irmã Pinaritieri que foi lançado no sábado você pode ir lá comprar o livro você que é formador que é padre que é infreira que é pai é anche para os genitores não? é formação ao alcance de um clique está aqui aqui tem um clique ou seja mostra exatamente com clique eu posso encontrar também Deus sim se pode ir se pode ir em este programa que possamos crescer saber estar dentro e saber estar fora saber estar dentro e saber estar fora como é o ensinamento de Jesus não? vocês siete no mundo mas não do mundo como o ensinamento de Jesus vocês estão no mundo mas não são do mundo sim é que eu mais uma vez muito obrigado padre André muito obrigado pela sua participação aqui você pode também fazer suas considerações finais afinal de contas você viveu um pouco essa transição meio de internet estudos na Itália utilizou muito esse tema de fato é muito importante até pelo próprio fato da minha função também lá no instituto convivendo com 180 seminaristas dos quais realmente nesse trabalho acadêmico nós percebemos o quanto que é importante o trabalho do meio de comunicação aqui por exemplo você vê os padres hoje são solicitados a vir aqui e trabalhar e também com a internet e com o facebook o modo de você eu já vejo também por exemplo muitos padres que estão se interessando em poder nas suas paróquias no facebook nos meios nas redes sociais de poder transmitir as notícias da paróquia até mensagens aos jovens então vejo realmente isso muito importante para a nossa vida e sobretudo para a nossa formação no nosso modo de poder falar de Jesus Cristo tá certo muito obrigado mais uma vez a participação de ambos e agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje a gente se encontra no próximo Jornal Aberta até lá tchau tchau